Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui, bora, dicas para o Elite Europeia aí no Rede Pitaco, três jogos para a gente estar analisando, então vem comigo, assiste esse vídeo até o final, se você gostar é claro do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve aí para mais dicas, tamo junto, bora lá! Então bora lá galera, falando esses três jogos, a gente começa aqui às 15h45 com esse jogo entre Sampdoria e Empoli, lá pelo campeonato italiano, lembrando que a Sampdoria já está matematicamente rebaixada, tá? E a Empoli ali precisa de um pontinho para escapar de vez ali da zona de rebaixamento, a gente tem várias dúvidas ali nos dois times, pode ser um jogo mais aberto ali, né, mais disputado, a Sampdoria já matematicamente rebaixada, deve fazer um jogo de honra ali, tentar fazer um jogo um pouco melhor, visto que vai jogar em casa, né, mas já sabe como é que é, o favoritismo aqui total para a Empoli é aquele negócio, né galera, reta final de campeonato, né, muitos times ali sem tanto compromisso, podem haver ali algumas mudanças, né, alguns testes ali nas equipes, a gente vai ter as escalações de todos os jogos aí, o bom é lembrar aqui o seguinte, 15h45, o mercado fez já às 15h44, corre aqui e pega essas dicas para montar os seus times aí, tá? Primeiro jogo ali, Sampdoria e Empoli pelo campeonato italiano, favorito aqui, Empoli. Segundo jogo aqui a gente tem pela La Liga, né, campeonato espanhol às 16h, Betis contra Raio Vallecano, muita gente vai dizer assim, ah, o Betis é super favorito aí para esse duelo, não é bem assim, tá? Dá uma olhada aí, vamos lá, vamos dar uma olhada na tabela, galera, porque é bom a gente analisar aqui, olha só. O Betis teve uma grande vitória na última rodada diante do Atlético Bilbao, né, foi uma vitória que o credenciou o time a disputar uma vaga em competição europeia, tá a 5 pontos aqui do Vila Real, né, e tá aqui dentro da zona de classificação para a competição europeia, que é Europa League, aqui é Conference League. Só que o seguinte, galera, veja só, o Raio Vallecano, apesar de se encontrar aqui na 11ª colocação, ele está a 2 pontos de entrar nessa zona de classificação também para a competição europeia. Então não vai ser um jogo fácil assim, que o Betis vai jogar lá, vai vencer tão fácil, vai ser disputado, esse time do Raio Vallecano também é um time chato, né, time ali que consegue algumas vitórias, né, então fica ligado, tá? Porque pode ser um jogo bem disputado, claro que o favoritismo é para o Betis, jogando dentro de casa, mas aí, ó, se caso o Raio Vallecano vence esse jogo aqui, ele pula aqui para a 7ª colocação, então seria muito importante a vitória para o Raio Vallecano, não vai vender tão fácil assim, e esse Betis também costuma oscilar, né, o time vinha de 3 jogos aí sem vencer, então já sabe como é que é, beleza? Jogo é esse aí, às 16 horas, Betis e Raio Vallecano ali pela Liga, né? E fechando a rodada pela Premier League também, às 16 horas, a gente tem Leicester City lá na zona de rebaixamento contra o Liverpool, que não perde a 6 jogos, são 6 vitórias consecutivas, o time também briga ali por competição europeia, e quem sabe alcançar a vaga ali na próxima Champions League, tá meio complicado, né, mas depende de si ali, e torcer por tropeço dos seus adversários na parte de cima da tabela. Já o Leicester City vende a derrota a caixa pante aí, o time perdeu por 5x3 ali para o FUN, o FUN chegou a abrir 5 gols de vantagem ali, era 5x0, né, o time foi buscar o resultado, né, ainda teve um pênalti desperdiçado, mas acabou derrotado, e é uma vitória, né, que custou muito ali para a equipe, né, poderia ter vencido, dava para poder ter chegado ali, só que a parte defensiva do Leicester City é a pior do mundo, e se der espaço ali para o Liverpool, pode acabar até tomando uma goleada, mas o time na parte ofensiva pode dar dificuldades para o Liverpool, tá? Então, eu diria aqui que é um jogo muito favorável para o Liverpool, para segurar a SG, mas não é bem assim não, o time tem a necessidade de vitória, o Leicester City precisa vencer esse jogo aí, né? O Everton teve uma vitória surpreendente na rodada anterior, não nessa, né, nessa, o time acabou perdendo, na rodada anterior o time aplicou uma goleada de 5x1 sobre o Brighton, na casa do Brighton, né, até surpreendeu a todos aí, e saiu da zona de rebaixamento, e aí, né, deixou o Leeds aqui, Leicester e sem pai e sem mãe, né, então tá complicado para os dois times, mas os dois times só dependem de si, por exemplo, se o Leicester vencer esse jogo aí contra o Liverpool, que é uma missão difícil, mas o time joga em casa, pode acabar saindo ali da zona de rebaixamento, visto que todo mundo já jogou ali, né, os times na sua frente, e também o Southampton já está matematicamente rebaixado, foi rebaixado aí nesse final de semana, beleza? Então, dito isso, vamos lá dar uma olhadinha aqui nos números, galera, aqui é isso mesmo, né, que eu estou projetando, aqui, ó, um jogo bem equilibrado aqui entre Ampli e Sampdoria, mas com favoritismo aqui para Ampli, o Betis é favorito diante do Raio Valecano, né, principalmente ali para marcar gols, SG não dá para garantir tanto assim, né, e o Liverpool é muito favorito diante do Leicester mesmo jogando fora de casa, mas aquele negócio, necessidade de vitória do Leicester chama muito a atenção, então fica ligado nisso, essas são as informações lá do nosso plano de sócio, se você quiser ter acesso a elas e muito mais, áudios exclusivos, times prontos na palma da sua mão e muita informação aí para vocês, plano de sócio mensal R$29,90, plano de sócio anual R$89,90, dá para pagar no Pix, dá para dividir aí em várias, em três vezes, né, então clica agora no primeiro link da descrição que você vai ter acesso a essa página aqui, vai poder comprar o nosso plano e automaticamente, assim que você efetuar o pagamento, você já entra lá no grupo e já vai ter acesso a todo o conteúdo na palma da sua mão, beleza? Então é isso aí, ó, bora lá montar o nosso time, estamos juntos, vem comigo. E já estamos aqui no nosso aplicativo do Epitáquio, vamos lá montar o nosso time aqui para o Elite Europeia, tá, beleza? Vamos lá, galera, melhores SG's, Ampoli, Real Betts e Liverpool. Ah, Catazinho, mas a galera, todo mundo vai desse jeito. Pois é, a galera vai todo mundo desse jeito aí, dá para a gente fazer algumas apostas? Ah, eu acho que dá para apostar ali, por exemplo, no Raio e na Sampdoria, mas é bem complicado, tá? Cara, eu vou fazer uma aposta aqui, bem complicada, eu vou de Ampoli, tá? Eu vou de Ampoli ali, apostar na Ampoli, né, contra já a rebaixada matematicamente de Sampdoria, mas aquele negócio, cara, dá um gelo ali também, porque, sabe, né, esses times não são tão confiáveis assim. Então, fechamos aí, né, aqui no meio, cara, eu vou de Madison, né, o Madison deu assistência, fez gol rodada passada, o Barney fez dois gols, né, mas é um jogo mais difícil para eles, não é um jogo tão fácil. Deixa eu ver aqui, o que a gente tem de meio? Vamos lá, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Nicolas Haas, volante, Kuis Sanzi, pode jogar mais avançado, interessante, é, Aipro também ali, interessante, né, um cara que tem uma boa média, tá em dúvida, Henderson, o cara que pode jogar avançado aí pelo lado do Liverpool, o Desburgo Hall também é interessante, mas é um volante ali, né, não é um cara que tem tantas chegadas ali, pode até não começar jogando, Álvaro Garcia, Sanzi Começanha, Sanzi Começanha é um volante, né, mais para desarmes, Álvaro Garcia joga mais avançado, então se torna interessante, eu vou estar colocando aqui o Álvaro Garcia, a gente tem o Ascar Trejo, né, ali volante também, Guido Rodrigues, Rasvan Marinho, volante, Guido Rodrigues, volante também, Tílamos, volante, mais um volante com mais qualidade, gol de Curto Jones, e lá na frente, Salah, não pode faltar, o Vardy vem até marcando os gols, né, perdeu o pênalti, rodada passada, né, e aí fica, é um cara ali que precisa muito participar do gol, tá, a verdade é essa. Darwin Nunes aqui, pode ir para jogo aí, né, Roberto Firninho está fora, tá bom, não coloque, Daka, pode ser um interessante nulo ali, a gente está utilizando, Matias Destro também, Pijaca ali é um atacante, deixa eu ver o que a gente tem aqui, Lammers, atacante pelos lados ali, pouco produz, né, mas um cara pensando em média básica, Borja Iglesias, né, que está disputando a vaga aí com o Elio José, lembrando que o Elio José fez o gol de honra ali, de honra não, né, o gol da vitória do time na última rodada, então vai disputar essa vaga com ele, eu vou colocar o Borja Iglesias, Raul de Tomaz ali briga também com o Sérgio Carmelo, Luiz Dias, né, pode jogar pelos Lázaro, pode nem iniciar, Iso Palazón é o melhor jogador desse time, é o que mais finaliza, né, pelo Raio Valecano, Cambiag, né, o principal jogador também ali do time, está jogando muito bem, e aí eu já vou de Cambiag aqui, cara, e vou de Gujota no banco, tá, e aqui, para fechar o meio, vou de Barnes, e fechamos assim o nosso time, né, bem interessante aí, um time bem legal ali, para a gente tentar realmente faturar essa liga, e é isso, galera, vou fechar aqui, vou salvar, vou deixar o time na tela para vocês aí, e se vocês gostaram do nosso time, gostaram do nosso conteúdo aí, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, comenta aqui embaixo qual defesa que vocês acham que vai sair melhor aí, ou se vai ser uma rodada sem SG, rodada sem SG, e a gente tem que apostar naqueles jogadores que podem pontuar por média básica, e naquele goleiro que pode participar bastante aí da parte defensiva, beleza? Então é isso, tamo junto, valeu, falou, até o próximo vídeo.